E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, 10 vídeos por dia, tudo legendado, aqui no canal RimaSoloHD, bora lá reagir, bora, 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 bora! Você perde nesse dom, igual ao pai, eu faço um som, faço uma levada muito nova, eu não sou o Jimmy Neutron, mas minha cabeça é grande, eu dou um soco no balão, ah, você entende o que eu falei, mas você não entendeu, ah, como que eu vou explicar pra esse burro que fazer um fué de lei, deixa eu entregar o vídeo como serve, pra ver se ele pode aceitar, já que quem não pode errar é eu, então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar, pra você não acertar, você falou várias paradas, entre suas rimas intercaladas e elaboradas, mas não entendi nada, não compreendi, não pela complexidade, que é o dialeto, cê tem a cabeça grande, da hora, headshot, faço acerto, tá? O que eu vou fazer nessa levada, você fica até parado, faço aqui, máquina improvisada, você não arruma nada, sabe por que cê não tá entendido, não é um exemplo de fazer um fué, é um exemplo a não ser seguido, tá? Sabe que nessa cê tá por horrores, mas não sei, a questão é Instagram que cê gosta de seguidores. É a maior satisfação, vou mostrar concentração, vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição, vou mostrar que eu não sou posto, é tipo um posto abastecimento, eu trouxe o sentimental, trouxe coração, lembra? Sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente, é tipo sailor swift na sua mente, um hit que fica, a rima que edifica, eu sou tipo a licença, ou seja, eu ergo caldeirão, cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe, a rima você ouve, não é doce, por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica, não é sua mente, é a sua visão, nego. É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego, cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego, esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator, por isso cê é Tyler, ou Tyler, ou Taylor. Cê quer com rap, eu vim disso, cê não lembra não, mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir, nós fazer o caldeirão, eles falam que o frenos é o tal do Detroit que faz o flow, mas antes disso eu brisava outras fitas, quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego. Eu cresço, percebo que é um funeral, não atira direito o degrau, faço meu verso no instrumental, nada vale um tiro de farapau, nunca perco o endereço, sabe mano, esse é meu preço, independente, boto minha viga no jogo, porque eu tô aqui, é desde o começo. Eu faço o verso, canto com Alexandre Pirim, o campeão de cada cor, essa é a dupla do arco-íris, ou não, não, tô uma zurra bem divertida, hoje cê vai ter uma derrota bem colorida. É a dupla do arco-íris, só na faixa de Gaza, a eponei maldita, é hora de voltar pra casa, é rima tão constante, cê sabe que cê perde, independente, não ganhar da gente, o smurf e a smurfante. Demorou, mas agora, você é só o sequela, porque eu sou o preto que falta na aquarela, cê escutou o beat, a rima tá tranquila, me diz que é mulher pra caralho, ela não ama, ela desfila. Muito obrigada, moleque, você é maravilhoso. Ele é maravilhoso, cê sabe que agora, mano, esse carrilho, você rima tão ruim, e na batalha é um time que troca de filho. Foi isso, que agora, você tá vindo ao fã de paz, eu me preciso falar muita coisa, que eu sou sua mãe, cê vai me respeitar. É, tem que respeitar porque você não tem provisado, já quem tá dozando de você é o arrumado, entende, chamo eu, esse tiro foi rejeitado, que eu sou o original e o otário foi adotado. Obrigado, essa daqui vai ser a função, pelo ser rep improvisado, você não valeu a minha gestação. Mas tudo bem, meu mano, cê sabe que eu sou sagaz, eu vou ter um outro filho e ele vai rimar bem mais. O que é isso? E a gente trombaram nós dois, isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os Reis da Norte É o Edge, por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato, sem alarde, vira um Mortal Kombat Ou combate mortal, morte do protagonista Sejam bem vindos, espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo, cê perdeu de novo Meu salário é um Volvo Cala a boca, tuta, cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat, pá Já tomou um Fatality antes da luta acabar? Mas tem que ver se desrubar ou se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você, Jota, eu nem converso Eles sempre desespera, agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil, precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez, por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2, mas é clássico tipo o Nintendo Eu passando o WhatsApp só para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas pra prepotente igual você Prado, responde com o medicamento Oi Rugal, dois cara precipitado Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom? Da hora legal, cês morre no Imbalo Ah Rugal, tá da hora legal, cê esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo, meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar? Leva mal não cuzão, se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu? Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2, porque começa na Matrix Termina na Norte Vem pra matar Na verdade pode olhar vida que cê não vai passar É crauque, cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha volta tá aposentado Vem pra matar, cê não adianta, cê não manda Não sei como é que arrime, o que que sua alma emana Só que a minha é luz, por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Mas vou fazer que é assim que funciona Que é rima pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata tio, mata! Eeeeeee! Falta duas Aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, não, não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom é que você se superou É isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você É, então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois você vai me ajudar Um dia quem chora, você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça a dele e chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de corre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Só que eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato, me matou no prato E tu se calma, que Eu vou te bater no mano, você sabe que hoje Aqui tá no sapato, eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa a mão de espetacular Eu tô lembrando uma aranha, prefiro subir magoia Porque eu sou original, então Sabe que hoje eu já chego, já passo na cara Até porque eu vou provando, mano Que a verdade hoje aqui se calma, cara E ainda você sabe bem que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida na batalha da perdida Você vira homem-areia que eu te tope na parede Não, você não me tacou na parede Até porque eu fumo a Mary Jane e ainda dou um dois Você vai entender porque que agora você não é homem-aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Se a gente fala o fato de que eu passei pra organização Você sabe que cê vai à lona Não já batalhou três meses, hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito, entendeu como funciona? Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi, você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Me chamo de Mary Jane, eu não sou protagonista Mas a fata é a não esquece meu nome Agora que agora você morreu Tronto comigo, cê sabe, cê se fudeu Depois dessa batalha cê vai conversar com Deus Cê tá ultrapassado Move, move, move Sabe, na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Nesse jazinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhã que acordei Vem chorando eu sorri Sempre dois que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR E conheci o caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu via referências demais E autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, cê foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Cê tá ligado mano que a gente sabe Que a caminhada dói pra caralho Eu não posso fazer Não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto Você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não, 20 mil sozinho em conjunto Cê tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correr Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo o Marechão só o caminho Nós não procuramos atalho É, vamo lá Rima com vontade mano É tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É, eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É, vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu morro Me socorro Lá do fundo do poço Traz seu ataque que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha é um mato ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se cê tá no fundo do poço Eu tô disposto a entender a mão Música 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 é boa que é improvisada, na cadeia você só faz merda, carceria privada, você não entendeu que eu vim fazer isso daqui minha rima atrativa, eu não to em carceria privada, minhas ideias são todas coletivas, ô otário, cê é o Dereck, mas cê prefere que Breno se quebre a sua cara ou seu corpo barulho é crack Dereck, eu vim fazer a rima que é foda, é tanta mult, é tanta gelada que cê pensa, é tanto mult, é isso mesmo, falou que eu sou seu fã na introvisação, antes da batalha cê também era meu fã, a diferença que tu aqui me chamou de vacilão, cê não é vacilão, só que agora mano, eu to ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça, e já que a fama subiu pra sua cabeça, a solução pra isso é sua cabeça na bandeja, então eu vou te bater, e você vai ver que eu sou muito bom também, e na verdade meu mano quando vai rimando, sabe que você nunca fez um garçom nem um beatball, e na verdade, brada eu acabo com a sua vida, você é bom e eu sou bom também, você não é desempenho, eu sou cabeça erguida eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo, nós é diferente, tá suave, você é meu amigo lá fora, aqui dentro você é meu oponente, não importa, eu vou acabar com você, tá ligado que a gente não erra, se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra, porque você tá nessa final, e se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha que também é sua final, a final da sua vida cê não vai sair daqui, e agora pode cê lutar forte, acabei de fazer o neguinho de moji virar o cadáver da zona norte, ele tá matando a zona norte, e por causa disso vai sem cara de São Paulo, tá sem cara, eu transformei na zona norte, entenda isso, eu vim a vida, por isso agora meu mano eu vou te bater, falou que eu sou bom e você é ótimo, o super potente é o primeiro a descer, eu não sou prestocente, eu sou potente, deixe o fre, tá ligado que cê toma bala, não adianta cê vir com esse argumento, a cara de São Paulo vai voltar sem cara, toda vez eu tenho que escutar isso, então agora eu vou te botar no gelo, eu tô sem cara, eu sou o Stender Mane, quando cê olhar pra trás eu voltar no surpresa dele eu vou, 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 eu te amo, eu te mando de volta pra onde venho, é isso mesmo, você falando do potente Zé Juflé agora eu tô com amor, aí guardão, cê tá perdendo um round, pode sacar a próxima do Salvador Não, você começa a se frustrar, você vai pra fila do SUS, você vai mandar a rima de quem? Do Coel, vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me enforço, você falou de assombração, sabe que o rap nós conduz, eu não sou assombração, eu sou o que é assombração, pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano, sabe agora que eu sou favela, eu sou o que é assombração, e o que é assombração, percebi que meu rap tem mais melanina que ela Eu sou a cara de São Paulo, não é isso que você fala, você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina, então bota a cara Mr. M, a que ganha quem tem mais rima, corre pra soltar Bela Pantene Engraçado, você também nunca ganhou o estadual, hoje eu piso na tua cara igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora, e rima no nó não é bom moço, o chua é uma morte de tua canela, e o teu caramelo voa no pescoço Toma calma aí moço, fica tranquilo que eu já sei como é esse jogo, e no final das contas vocês vão ver que eu vou apagar esse fogo Esses moleques é fogo de brasa, é fogo de falha, eu sei que cês um tem qualidade, cês só precisam da popularidade Cês o rap faz a rivalidade Demorou no instrumental, ai de novo o Samuel nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou, porque eu tenho 17 Quando eu for campeão, cê me assiste pela internet Quem não deu papel, ou quem sabe tu vai pro nacional lá no bolso do Neo Ai caramelo, parar de ladainha, rimou contra o 90 e cê parou na carrozinha Aí tá foda, toda vez essa esponte que é louca, só fala dos outros, tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade, a rima do 90 que foi usada pelo César, uma rima boa, inventa Não, 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 porque se essa não for outro, cachorro que late muito só vai parar no meu ponto Independente, esse é o esboço, cachorro late um tanto na minha frente que perdeu o teu pesconto Lá, vai bater no tatame, aqui é dois vira-lato e dois cachorros e uma dame Então agora respeita o tatame, cê só grita, cê tá Travando pra caralho, serem brimpane Falou que eu também travando, que legal Olha o magrão novando, tomando um pau aqui nesse potencial Falou que travou, depois que a vó verdade dói Tem medo de cachorro parecendo motoboy? Motoboy é um sonho, com cachorro e sem maldade esse cachorro te derrubou Cês mandam rima com outros caras, cês não tem potencial Cachorro que late muito vai ganhar o Nacional Esse mano tá perdendo porque não é maloqueiro Por isso não rimam com dinheiro Irmão, pra tu ganhar o Nacional, tu tem que chegar primeiro E você quando chegou? Aliás, ele foi, mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipocrisia? Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme na minha cara O round inteiro ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro Nacional Você é baba-ovo, então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega, os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso o mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu tô de verdade Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau Então vem se se caminha Agora eu tô batalhando com o poder legal Hoje eu tô fazendo a minha Você tá fazendo a sua Mas eu percebi que você não tá legal E, ah, você quer falar que você tá ganha feliz Mas agora eu tô managral Eu sou um managral Mas agora eu te mostro queretão Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos meus manos A minha fé em você também Minha fé em mim E, já que sua fé é imortal Mano, você sabe revigora Faz a sua alma ser imortal Lá no céu Hoje o corpo marra agora Ah, o corpo marra agora Essa parte você não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente pra acreditar em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de matar melhor de Guarulho Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô desenvolvendo Eu não tô entendendo O acdutão corre da parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar a cara Qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque Na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual você vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Você sabe que agora eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde você tava se pá Ruas de Guarulhos ou de tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Você chama de hype Eu chamo de trabalho Eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Vai deixando o like Se inscreve no canal Só bora Vai deixando o like E parceiro Você não entende Que dá falha Eu vim da Marconi Palha Experiência Irmão Metralha Você tá ligado Você é dos irmão Metralha Mas você não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que você perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passa de mim Só que você dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando você vê Passarão Você não acertou Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto vai causar o seu fim Só que parceiro você não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Escuta você rimando sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante e te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima parece que tão em coma Você tá entendendo E eu vou além Aí tô preso É só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Ah Por isso que eles tão Tento no hospital E é por isso que agora Você vai passar mal Sem maldade eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Aí tio Quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai ser mele Que quando os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o jardim das flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito O que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota Ei Fora exatamente quantos minutos Rapaziada Exatamente 31 minutos Que a gente acabou de reagir Aqui No canal Rima Slow HD Todo dia Eu vi de novo Aqui no canal Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o seu nível Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Então Então rapaziadinha É isso Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários Que achou do vídeo E agradeço você de coração Por assistir o vídeo Até o final Tamo junto rapaziadinha É nóis Falou